O 7 de setembro para nós é muito importante. O Exército participou de todas as fases importantes da história do país, especialmente nas lutas de consolidação da independência. Para nós, o 7 de setembro representa os valores que nós cultuamos dentro da força, como o patriotismo, o civismo, a dedicação integral à pátria, o espírito de sacrifício. E é um prazer participar do desfile de 7 de setembro. Neste ano, o Exército vai participar aqui no Distrito Federal, com o grupamento de febianos, a nossa banda, o grupamento de alunos do Colégio Militar, o grupamento de cadetes da MAM, nossas organizações militares, como o Batalhão de Guarda Presidencial, os Dragões da Independência, ex-integrantes de Força de Paz. Teremos também um desfile motorizado, finalizando com o desfile IPO, dos Dragões da Independência. E teremos uma demonstração com a nossa pirâmide humana, realizada pelo BPE, e uma demonstração de Ordem Unida. Gostaria de convidar toda a população do Distrito Federal, do entorno de Brasília, a participar desse momento importante da nossa nação, que é a comemoração da nossa independência do Brasil.